essas pessoas estamos observando você não pediu pra gente falar, a gente só tá observando não, mas é pra observar e falar, né amadas então avise a gente, Pâmela vocês acabaram de fazer um comentário aí sobre a perna de alguém eles estão deficientes, pronto exatamente, né they have disabilities they have disabilities, olha lá what are the people in the picture doing o que eles estão fazendo olha, eles estão parados praticando esportes they are practicing esportes exatamente, estão praticando esportes né, they are athletes e eles tem disabilities né, cada um tem uma deficiência diferente, o que seria disability né, é quando a pessoa ela tem alguma lesão que a impede de fazer algo que outras conseguiriam fazer com facilidade isso é uma definição aí que eu até, né deficiência é quando a pessoa tem alguma lesão ou alguma doença ou você adquire, né, durante a vida ou você já nasceu assim mas observem essas pessoas aí tá assim tá escrito que elas não conseguem fazer coisas que outras pessoas fariam eu discordo disso, né porque na verdade eles conseguem só de um jeito diferente exatamente conseguem até melhores do que eu que eu não conseguiria fazer nenhuma dessas coisas aí que eles estão fazendo é, até conseguiria, né treinando bastante mas eu não tenho assim uma uma vocação pra esporte né what do you know about the Paralympic Games então, todos eles são atletas paralímpicos, né o que que vocês sabem sobre Paralympic Games vocês sabem alguma coisa sobre os jogos eu sei que quando teve ou fui na última vez que teve foi em 2016, foi? acho que sim ah, foi em 2016 foi em 2016 aqui, ah sim aqui foi em 2016 assisti um jogo de cadeira de rodas de tênis ah, que bacana deve ser bem legal eu assisti umzinho de de é tipo um handball só que as pessoas como são cegos, né tem um barulhinho na bola e aquela coisa toda ah, eu vi acho que era futebol eu não sei o nome tem um nome específico pra o esporte é tipo futebol e handball não é tem um nome específico que é diferente sim, sim, sim alguns esportes, né eles tem uma nomenclatura diferente por ser um esporte paralímpico e eles são adaptados, né eles sofrem algumas adaptações aí pras pessoas deixa eu colocar aqui o livro o nome que eu pesquisei aqui é Gol Ball ah, Gol Ball a gente vai ver aí no livro tem Gol Ball lá na página 119 é isso aí acho que é isso aí Gol Ball isso mesmo ah, bacana isso aí então a gente vai falar de alguns esportes paralímpicos nessa nesse capítulo e de algumas deficiências também né qual esporte é apropriado pra cada pra cada deficiência enfim aí lá na página 116 vocês vão ter aí um infographic what is an infographic o que é um infográfico o que que é um infográfico eu vou te falar o que é um graf é um graf eu pensei que era pra traduzir então amados mas olha só vamos lá infográfico o próprio nome já diz né um gráfico com informações esse gráfico né o infográfico possui texto né texto informativo pode ter gráficos também e pode ter imagens né é um texto é um tipo de texto que transmite é um texto informativo né um texto que transmite informação na número 2 vocês vão marcar é which inform which no like I read the infographic below with information about paralímpic sports and check its main characteristics vai marcar as características principais do infográfico aí esse infográfico ele começa aí na página 116 e termina lá na página 117 ó aí ele começa aqui falando de alguns esportes paralímpic sports aí aí tem swimming track and field e cycling e lá no outro tem sitting volleyball and football five aside então quais são as características principais presents information that takes long time to read apresenta informações grandes que você leva tempo para ler não 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 né presents complex information in a quick and clear way apresenta uma informação mais breve né para você ler de maneira mais rápida and has only graphs and pictures tem só gráficos e imagens or has graphs pictures and texts tem gráficos imagens e textos aí vai marcar a segunda e a quarta e aí a gente vai ler esse texto aí para a gente fazer os exercícios de interpretação da página 117 alguém gostaria de ler Carlos? Ah não não obrigado não Carlos alguém gostaria de ler? Didinha Didinha? Didinha 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 Letícia vai ler Letícia Letícia pode ler Letícia Salve os sete os femininos Calma aí, Calma. Paraléns Swimming is open to male and female athletes. There are groups in 14 classes according to their ability or the nature of their environment. Tem que ler esse maluco também? Vou, a gente vai lá. Deixa eu só explicar esse parágrafo. Então, aí tá falando de qual esporte, Swimming? Natação. Natação, né? Ele é aberto para o sexo feminino e masculino, né? Atletas femininos e masculinos. Eles têm 14 classes que são divididas de acordo com a habilidade e a deficiência de cada pessoa. E aqui tem três, ó. Tem as classes aqui, né? Do ladinho. Tem um numerozinho aí. Um. De um a dez. De onze a treze. Quatorze. Isso daí é quantas voltas eles vão dar. Quantas batidas vai ter. Depende. É que eu já fiz natação. Pode ficar falando? Então pode falar. Pode falar. Ah, tá. Isso daí depende. Isso daí é muito... Normalmente, a competição olímpica são quatro pessoas. Duas pessoas... Duas pessoas de um lado, duas pessoas de um outro. A primeira do... Acho que é da esquerda. É. A primeira que tem um bloco... de um dos plaquinhos... Que tá todo mundo reunidinho ali... Vai pular. Tá. Ela foi nadando o crawl. Craw é o nado convencional. Todo mundo faz o nado normal. Tá. Foi, bateu ali... Aí voltou. Não. Desculpa. Falei errado. Bateu ali na outra parede. Aí o pessoal... Aí o pessoal do outro lado... Uma pessoa do outro lado... Pula. Pula. Aí vai. Bate de novo na parede do outro lado. Aí o outro pula. Aí vai. Bate da outra parede do outro. Aí são 14 vezes? Não. São só quatro vezes mesmo. Ah, entendi. Ah, interessante. Aí aqui... Já pode virar comentarista. Então. Mas aqui eu acho que essas classes que eles estão falando é em relação à deficiência. Por exemplo. De 1 a 10... Physical impairment. Pra quem tem deficiência física. De 11 a 13... Visual impairment. Pra quem tem deficiência visual. E 14... Intellectual impairment. Pra quem tem deficiência intelectual. Né? É dividido. Ah, não é só porque você tem alguma deficiência que você vai praticar esse esporte junto com os outros. Não. É dividido, bonitinho, né? De acordo com cada deficiência. Letícia. Pode ler esse aqui, ó. Esse verdinho. Pra ler esse daqui? Visual impairment. Não, aqui em cima, aqui, ó. Ainda. O azul? Calma. Você tá um anjo. É o verde. Tinha-se, the forest. Ah, tá. Isso é azul. Não é verde, não. Ah, é. Porque aqui na tela parece verde, mas no livro é azul. Tautonismo. Vamos falar hoje sobre taltonismo. Corredido. Corredido. Tinha-se, 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 Pode ler outra? Pode. Tá. Visual impaired athletes compasses all tens, e, eu sei como é que fala. Bicycles. Bicycles. A minha bike é mais fácil. Isso, aí aqui Estava falando nesse quadrinho Que a Letícia acabou de ler Quem tem deficiência visual Compete em Tandem, bicycles Tandem, deixa eu ver se Tandem tem É um minutinho É, ali tá os tipos de bicicleta Isso, né? Porque aí ela tem um piloto Eu acho que a pessoa Só pedala, não é? Não é isso? A pessoa que enxerga fica na frente E a pessoa que não enxerga fica atrás Pedalando junto Porque ela vai Ela vai Guiando, né? A bicicleta e a outra pessoa vai pedalando Sim, sim Então são quatro tipos de bicicletas Como vocês podem ver aí nessa Ô, professora Tem até um filme Que o menino não enxerga Mas tipo, eu acho que ele Tem síndrome de Down Eu não lembro Do pai? É, do pai Que o menino até se machuca Até quando eu acho Na Globo essa semana Esse filme? Eu não sei Eu não vejo televisão Ele participa de uma Esse filme é muito bonito É, é Basado em fatos reais Ele tinha uma Aí a gente vai falar Esse tipo de bicicleta É pra pessoa que tem Deficiência visual É Hand Cycles É para os atletas Hand Cycles Esse aqui É a segunda aí de baixo Allow athletes to ride In a sitting or line position Aí Depende Depende do nível De deficiência Mas permite Que o atleta Ele fique sentado Tudo bem Que todo mundo Fica sentado na bicicleta Mas aí não é um banquinho É como se fosse Você fica Sentadinho mesmo Como se fosse uma cadeira Pronto É, provavelmente Para a pessoa Que tem deficiência física Alguma, sei lá Coluna Ou ela pode ficar Deitada também Essa Essa bicicleta Aqui de baixo Hand Cycle E Depending on the type of And extent of the disability Ah, Ted's can compare Aqui tá falando Aí tem essa bicycle A normal E tem essa Three cycle Que é tipo um triciclo São esses quatro tipos De bicicleta aí Que tem para ciclismo Track and field Letícia Please Cadê a Calma Track events Such as Well, chair, racing And sprints Marathon Joping events Wide jump Long jump And trip jump Show events Discussed Shop puts And javelins Compets Unreopened To male Of family Athletes Is our Environment Groups Athletes Are categorized According to A classification That allows them To compete With atletes With similar Functions Limitations Muito bem Então track and field Alguém sabe Alguém saberia definir O que é track and field? Acho que é a corrida De maratona Tipo corrida Não tem aquelas corridas Que o pessoal faz? Estilo using boat Mas aí eu acho Que seria Várias coisas Né? Porque tem Ah, eu acho que Entendi E aí são esportes Mais olímpicos Mesmo Tipo Aí aqui tem Aqui é o track É o que mais usa Aquela parte lá do lado São esses São esses aqui Olha Que a Letícia leu No início Aí aqui tem A imagenzinha Track events Such as Wheelchair racing And sprint Aí aqui tem Essa parte Né? Depois tem A maratona Depois tem Aquele Aquele pulo Né? Com a vara E depois Depois tem Aquele que você joga Não é? Throwing Throwing events Que você joga um negócio Não é assim? Não tem isso? Tem gente? Vocês não sabem não? As Olimpíadas? O que? Eu não entendi O que você falou Eu não acompanho muito Carlos Eu não torci nem pro Brasil? Não Então Track and Field São esses tipos aí De Não Repete o que você falou antes Que eu não entendi Se vocês Se vocês Saberiam dizer O que seria Esse último aí Throwing events É arremesso de peso É arremesso de peso Arremesso de peso Claro No estado Tem Tem tipo Um cercadinho Ele fica girando 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 E tá com o troço Tem que jogar Mais longe Né? É Isso aí Então Track and Field São esses São esses eventos aí Né? Esses Esses jogos aí E também O de pular Ali também Aquele que O cara Vem correndo E pula Isso aí A maratona Que é a corrida E o O negocinho lá Com a Tipo uma bicicleta Né? Não é uma cadeira de roda Na verdade Track events Aquilo é É É uma cadeira É uma corrida De Pra cadeirantes Né? Não É tipo um negócio De autódromo Mas Não De velódromo Mas é tipo assim Eu acho que é tipo assim Então Aí track and field São todos esses Então Essa competição Ela é aberta Tanto pra mulher Quanto pra homem Né? Atleta feminino Masculino Em todos esses Grupos aí De deficiência E aí Eles vão ser Categorizados De acordo Com a classificação Da deficiência deles Né? O que é permitido Pra eles fazerem Depende De suas limitações Aí a gente Vai lá Na página 117 Pra terminar De ler Esses aqui Ó Seating Volleyball Letícia Please I'm Coming These parts Follow The same Rules And No Desap Volleyball With A few Modifications To Accommodation To Various Disabilities For example Seating Volleyball Is played On a smaller Coors And With A lower Nex Which Is A lower Three Toads Of the ball Before It must Be returned Also Whenever They make Contact With The ball Players Must Have One To Talk Or An Station Of The Tours In Contact With The Floor Então Aqui Está Explicando Nesse Quadrinho É Azul Esse Nesse Quadrinho Azul Aqui Está Explicando Como Que É O Jogo E Esse Seating Volleyball Vocês Estão Vendo A Imagem Está Dizendo Que Ele Segue As Mesmas Regras Do Non Disable Volleyball Disable Disable É Disable Volleyball Só Que Eles Têm Algumas Modificações Eu Acho Que Deixa Eu Confirmar Eu Acho Que O Disable Volleyball É Para Pessoas Com Isso Deixa Eu Com Deficiência Na Pia Tipo Então Mas Aí É Um Outro Tipo De Volleyball Entendeu Esse Que A Gente Que Tá Aparecendo É O Seating Volleyball Aí Tá Falando Que Tanto Esse Seating Volleyball Quanto O Disable Volleyball Seguem As Mesmas Regras Com Algumas Modificações Né Para Acomodar As Várias Deficiências Então Por Exemplo Aí Tá Dando Um Exemplo No Seating Volleyball É Jogado Em Quadras Menores Com Com Uma Rede Mais Baixa É Mais Baixa Né Então Esse É o Seating Volleyball Jogado Em quadras Menores Com Rede Mais Baixa Então O Outro Deve Ser Quadras Maiores Com Redes Mais Altas Aí Aqui Tá Falando Como Que Joga Né Mas Qual Outro Que A gente Não Tá Vendo É Eu Tô Tô Tentando Ver Pera Que Eu Vou Botar Não Aqui Não Deixa eu Abrir Outra guia Aqui Pra gente Ver Eu acho Que só existe Essa Não São dois Mas eu queria Ver como Que é O outro Né Pra que Que ele É É Não É É Deve ser Também Para as Pessoas Que Ficam Sentadas Mas Tem Um Nome Diferente Porque Tem Alguma Modificação Aí Deve Ser Isso Né Porque A Quadra Deve Ser Maior E A Rede Deve Ficar Um Pouco Entendeu Porque Eu botei Lá Disabled Volleyball E Apareceu City Volleyball Só Aparece City Volleyball Enfim Mas Tem Uma Diferença A Gente Viu Aqui Que Tem Uma Diferença Aí Como Que joga Cada Time É Permitido Três Toques Na Bola Antes De Jogar Para Outro Para Outro Time Né Também Whenever They Make Contact With The Ball Players Must Have One Buttock Buttock Or An Extension Of The Torso Tronco Em Contato With The Floor Não Pode Como É Tem Que Tá Com Esse Tem Que Tá Com As Nádegas Ou Torso No Chão Para Ter Contato Com A Bola Né Se Você Não Tiver Acho Que Não Pode Bater Né Porque As Pessoas Estão Sentadas Né Pessoal Por Isso Último Letícia Please Fútbol Fire No Eu Estou Vai Ah Tá Vai A Saúde Go Keeper And Four Atletas With Vision Empiraments All Team Members Except Go Keeper Play With Earshot They Use A Ball That Makes Nose When It Moves So That Atlet Can Hear It Ah Igual Você Falou Viu Letícia Que a bola Tem um Barulhinho Para eles Saberem Ah Foi Carlos Foi Do Barulhinho Da bola Professora Aproveitei Aqui Para ver Um pouco Como é O jogo De Cego Futebol E é Mão maneiro O pessoal Joga Para caraca Eles Jogam O time É formado Por cinco Pessoas Né Quatro Jogadores E o goleiro Aí Todo time Exceto o goleiro Joga com Máscara Nos olhos É Né E aí a bola Como o Carlos Tinha falado Tem um Um barulhinho Né Para eles Mas não é desse esporte Que eu falei não Esse esporte Eu não tenho Você tinha falado de outro Você tinha falado de um De bola Não foi Quando Quando é Falta Eles querem bater Para o gol Acho que tem Tipo Tem tipo Um árbitrozinho Que ele fica assim Perto do gol Acho que ele aperta Ele fica com um negocinho Na mão Acho que ele aperta Um botãozinho Reproduzir um som Para identificar Que ali é a direção do gol Ah Legal Porque ele ficou Ele ficou fazendo Tipo O movimento De apertar Alguma coisa Na mão Com aquele O que eu falei É gol Bol Gol Isso aí O gol A gente vai ver Também Mas ele É lá atrás É Tá lá na página 119 Mas ele não é tipo É tipo Futebol De quadra Não Futebol De salão Não 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 É tipo É tipo Handball Só que Tipo É handball Misturado com gol A gol Fica só jogando No gol No gol No gol Ah sim É É Você tinha falado Que é tipo Handball Lá na número Em cima Oh my god Sorry Na página 117 Ainda Número 3 Tem algumas perguntinhas Para a gente responder De acordo com esses De acordo com esse Esse infográfico aí Aí Letra A How long Have these sports Been part Of the Paralympics Por quanto tempo Esses esportes Fazem parte Dos Jogos Paralympicos Engraçado Porque não tem Essas informações Aqui Tem Tem sim Tem um ano Desde 1980 Desde Ah tem Tem Debaixo da bolinha Ah sim Ah é verdade Eu não tinha reparado Obrigada Letícia Since Ah é verdade Aí é só para colocar É para Já tenta É Hoje eu não estou muito bem não Gente É Since Swimming and track Field Since 1960 Desde 1960 Ah ele está ali Mas aí do padrão Vocês estão falando aqui Dá para parar de falar No chat E prestar atenção Na aula Alex Caetano Iago Eu estou aqui na minha Oh professora As mais Professora Deixa eu aqui ajudar O meu amigo aqui Vidinha Que vai se candidatar A futuro presidente Prefeito de São Gonçalo Ai pelo amor de Deus Presidente do Brasil Em 2000 Como é que é Presidente 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 Sei lá Eu não sou ligado Presidente Presidente Prefeito de São Gonçalo Meu Deus Eu só fudei Olha só Não cria bagunça não Vamos terminar de fazer o dever Se em vôleibol Desde quando Vamos lá Responde aí Já que você está Querendo falar Desde quando Se em vôleibol Faz parte dos Jogos Paralímpicos Calma É 1980 Muito bem Since 1980 1980 Encycling 1984 1984 1984 Isso aí Since 1984 Agora uma pergunta Para Vidinha Futebol Five Aside Vidinha 2004 2004 É isso aí É isso aí Tá certo Tá certo Não é 2004 Ou você pode falar 2004 Vou tirar com certeza How many groups Are there To categorize Paralímpico Swimming Athletes Why Quantos grupos Tem para categorizar Natação Fortinho Três Fortinho There are Fortin groups Isso aí Que estava escrito lá São 14 São 14 Grupos Por que Porque ele Determinava Assim Porque Eles Categorizam De acordo Com a Habilidade Ou a Natureza Da Deficiência Deles Isso Não vai Saber Aqui Eu também Estou vendo Essa Deixa Como Pergunta Oral É Professor Então Por que Tem 14 Grupos Porque De acordo Com a Habilidade Deles Ou As Limitações Exatamente A Deficiência Let us See What are Some of The Events Included In Track And Field Competitions Lembra Que a Gente Estava Falando Lá Sobre Track And Field E A Gente Viu Que São Vários Eventos Né Aí Vocês Vão Colocar Quais São Eu só ia Falar Que é uma Maneiro O pessoal Tipo Tem síndrome De Down Fazer Natação Eles Nadam Direitinho É Eles Nadam Gente Eles Oi Não ouvi Fala De novo Por favor Eles São Treinados Isso É Eles Praticam Bastante Para Isso Aqui Na letra C Vou Voltar Aqui Está Perguntando Sobre os Eventos De Track And Field Que São Esses Aqui Tá Esses Aqui Que Estou Circulando Para Vocês Track Events Marathon Jumping Events Throwing Events São Esses Eventos Aqui Letra Letra Porque não vai caber se eu colocar lá Aí vocês podem circular e colocar assim do jeito que eu coloquei Porque nem no livro de vocês vai caber isso aí Letra D What are the differences between sitting volable and non-disable volable? Por isso que eu falei que tinha uma diferença, entendeu? Não é aquele que fica na cadeira de rodas? Não tem nem de rodas, não tem O sitting volable? Será? Tem esse tipo de volable? Que é no chão Ele tá sentado no chão Eu coloquei, vocês viram que eu coloquei aqui e não apareceu Eu sei que existe o basquete cadeira de rodas É muito maneiro esse basquete cadeira de rodas É mais violento que o futebol americano, meu Deus É desagradável Nem tanto, também nem tanto Mas entre os esportes paralímpicos é mais violento Não aparece, só aparece esse aí das pessoas sentadas Eu queria muito ver qual é o outro Você faz 15 minutos Eu vou perguntar Mas tem uma diferença Porque no livro Na letra D tá perguntando qual é a diferença A diferença é essa aqui, olha Sitting volable is played on smaller courts and with a lower net Aí vocês podem escrever isso aqui Sitting volable is played Tananã, tananã Essa partezinha aqui embaixo Professora, é como dizem Foi todo um delírio coletivo Delírio coletivo Houve um equívoco E a letra é Por que os atletas podem competir em diferentes bicicletas lá no ciclismo? Por que? Rêem, galera Pergunta Por que que lá no ciclismo Os atletas podem competir em diferentes bicicletas? Porque são paralímpicos diferentes Porque depende Isso aí Eu tava vendo aqui do voleibol E tem em pé Mas acho que depende da deficiência Se é deficiência cognitiva Alguma coisa assim Aí deve ser esse Ah, tá Então o outro deve ser aberto Pra outros tipos de deficiência Então Então o anão pode jogar O anão pode ser jogador de vôlei Ai, gente Olha a piadinha sem graça Pelo amor de Deus Não, não Eu tô falando sério Ué, não Não é brincadeira Mas claro que pode Porque não poderia Ah, sei lá Nunca vi Ah, eu também não Mas eu também nunca vi ninguém assim Né Mas com certeza sim Né Com certeza Por que seria uma piada? Você tá falando de deficiência ou é? Nunca vi também não Nenhum anão Também não Então a letra E Né Por que que tem diferentes tipos de bicicleta É porque Existem diferentes deficiências E aí Cada pessoa Né Vai competindo E também que cada um escolhe a sua Cada um escolhe a sua bicicleta Não Não pode ser assim Por que cada um escolhe a sua Né É porque Cada um tem uma deficiência diferente E a última É What kind of ball is Is used in football Five aside matches Qual é o tipo de bola Utilizado nesse futebol Que a gente leu lá por último? Uma bola com um sino dentro Uma bola com um sino dentro Por quê? Porque eles são cegos Eles não ouviram They use a ball that makes noise Eles usam uma ball que faz barulho Né Quando se move Porque Pra que eles possam ouvir Já que eles não enxergam Então foi Professora Eu pesquisei aqui também E Pra os anões Tem uma competição específica Só pra anão E tem como jogar porém Só que a rede é Menor Mais baixa Né É Mais baixa Será que tem futebol de anão? Faz sentido Claro Nunca vi na minha vida Quero achar Na moral Quero achar Gente Com certeza Né Eles Assim como as pessoas com deficiência Eles também podem Mas aí vai adaptar Né Tudo adaptado Caraca Imagina um futebol de anão Tá ligado? Na opinião de vocês Nunca vi nenhum anão Praticando esporte na vida Na opinião de vocês Qual desses aí Que a gente falou a respeito Nesse infográfico Foi mais interessante Futebol Bagulhão não Bagulhão Ai meu pai Desses que a gente leu Ai Jesus Quem foi que falou futebol? Eu Carlinhos É Por que? Você achou interessante? Porque é interessante Porque é interessante De todos É o futebol Iago falou alguma coisa Abaixo aí Fala Iago O do anão é mais interessante Mas o anão não está aqui No infográfico Galera A gente está falando De outras pessoas Eu também achei Eu também achei Assim Na verdade Todos são interessantes Né Mas eu também achei Bem interessante Esse do Do futebol Né Para as pessoas cegas Para vocês verem que É possível Incluí-los Não há barreiras Para o esporte Exatamente Não há barreiras E é possível Incluir Né A nossa cidade Por exemplo Ela não é nem um pouco Inclusiva Né Porque com esse monte De buraco Como é que um cadeirante anda Eu fui Lugar nenhum No Brasil Inclusivo Então Ele não anda Ele não anda Né Não tem como Coitado Impossível No sítio literal Lugar nenhum No Brasil Inclusivo Ah é sim Carlos Acredito que algumas Cidades são mais Mas a nossa não é Né É difícil Agora Vamos lá Página 118 A gente vai falar das Disabilities Que são as deficiências Para de graça Eu hein Vamos lá Para onde? 11 e 9 já? Não Vou só explicar Vocês vão fazer as 118 E a gente corrige semana que vem Deixa Ai olha Tudo que é fácil É difícil Ela manda para casa Gente É difícil Esse é facinho Olha só Disabilities Né Que são as deficiências Aí tem três imagens Na número um Observe the pictures And match them To the disabilities Vocês vão observar Essas imagens Em cada imagem Tem uma pessoa Com uma deficiência Diferente E depois vocês vão Associaar aqui Wheelchair users Hearing impaired And visually impaired Que que é wheelchair users? Cadeirante Cadeirante Exatamente Hearing impaired Deficiente auditivo Auditivo E visually impaired Visual Visual Né E vocês vão associar Com essas imagens Aí Super fácil Na número dois Vocês vão montar Frases Sobre essas pessoas Aqui Da número um Usando Esses Esses verbos Aqui que estão No quadro Usando essas palavras Aqui Braille Sign language Wheelchair Basketball Vou dar um exemplo Vou fazer uma Uma frase Da Da Número três Ó The boys Are playing Bem Bem facinho Wheelchair Basketball Bugou aqui Minha cabeça Aí vocês vão fazer É verdade Vocês podem Podem fazer essa E fazer Depois vocês vão fazer Uma Usando a palavra Braille E depois Sign language Não gostei desse livro Ele não tem futebol De anão E por último Número três Nossa aí É mais fácil É só vocês Completarem aqui A palavra cruzada Né Vocês vão pela imagem Vão usar essas palavras Aqui ó Wheelchair Guide dog Braille sign Hearing head Crutches And prosthesis Aí vocês vão ver O que que é Cada coisa Né O objeto E vão nomeá-lo Aqui Na palavra cruzada Ok people Ok Ok Pelo amor Façam esse exercício Faz sim Uma página só Que eu tô deixando Pra hoje Tá bom Próximo Tá bom Bye bye See you next class Bom fim de semana Pra vocês Bye 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 Obrigada Não esquece Vem dia